E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Xiaomi Redmi Note 8 Pro. A dica é como você ativar e usar a função que vai bloquear aplicativos e impedir esses aplicativos de serem fechados. Dessa forma ele não libera a memória RAM que está sendo utilizada por esse aplicativo. Ele vai abrir mais rápido o app, além dele conservar aonde ele estava. Então é um recurso bastante interessante que tem aqui no Xiaomi que muitas pessoas não conhecem. Você vai fazer dessa forma. Eu vou abrir aqui alguns aplicativos. Então vamos abrir o WhatsApp, vamos abrir aqui a PreStore, vamos abrir aqui configurações, vamos abrir aqui também o Google Chrome. Quando você clica aqui para baixo, aqui nesse quadradinho, ele vai mostrar os aplicativos que estão abertos. E quando você clica e segura em um aplicativo, ele aparece algumas opções. Eu já trouxe aqui no canal sobre essa opção que é a janela divididas, aqui o multigenelas. Trouxe esse aqui que é sobre a janela flutuante. Esse aqui é sobre informações do aplicativo e o que nós vamos utilizar é esse ícone aqui de um cadeadinho. Vou voltar aqui na tela de trás e mostro para vocês que todos os aplicativos que ele está mostrando aqui, eles estão com o ícone, mas eles não tem um cadeadinho fechado em cima deles. E é justamente esse cadeadinho fechado que vai fazer essa função aí de bloquear o aplicativo de ser fechado. Então quando você vai ver aqui, não tem os cadeadinhos nele. Nós vamos fazer no WhatsApp. Então eu vou clicar e segurar no WhatsApp e vou agora nesse cadeadinho. Clico uma vez. Você vai notar que ele não tinha o cadeadinho, mas agora do lado do WhatsApp está mostrando ali que tem um cadeadinho. Então o WhatsApp é o único que está com o cadeado. Está com o cadeado nele e nos outros não. Isso significa que o WhatsApp não vai ser fechado, não vai ser liberado a utilização de memória RAM dele. Automaticamente ele vai abrir mais rápido, fazer o carregamento mais rápido em relação aos outros aí. E ele só vai fechar quando eu clicar aqui no xizinho todos os outros aplicativos. Ele vai fechar, não vai fechar o WhatsApp e não vai fechar o último que estava aberto. Por exemplo, se for o Google Chrome, que eu estava aqui no nosso site, edersonwinion.com.br, ele também não vai ser fechado, porque ele conserva o último. E aí eu vou mostrar como isso vai funcionar. Então guarda essa informação. O Google Chrome não vai fechar e o WhatsApp não vai fechar. O Google Chrome porque é o último que eu acessei. O WhatsApp porque está com o cadeadinho fechado. Vamos clicar no xizinho para liberar a memória RAM dos aplicativos aqui que ficam em segundo plano. Clicando, cliquei, olha o que aconteceu. Ele já liberou aqui o cache de alguns dos outros aplicativos e conservou o Google Chrome, que era o último, e o WhatsApp também. Se eu clicar no Google Chrome, que ele é o último que eu estou acessando, e voltar aqui nessa janela, clicar no xizinho, olha o que acontece. Ele continua dessa forma, conservou o WhatsApp e conservou o Google Chrome. Agora, se eu mudar para o WhatsApp, o WhatsApp foi o último que eu acessei e ele já está bloqueado pelo cadeadinho, e eu clicar aqui no xizinho, ele já mandou o Google Chrome embora. Então olha aí, ele ficou agora somente o WhatsApp porque ele está com o cadeado fechado e você tem esse benefício dele conservar o aplicativo, não liberar a memória dele aqui e também não encerrar. Beleza? Então é um recurso que talvez você ainda não conhecesse, por isso que eu queria trazer para vocês. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, estica o dedo no like, compartilhe com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima!